Olá, comunidade mais linda desse mundo, do Glitch 404, como vocês estão? Sejam bem-vindos para o que provavelmente vai ser o último capítulo do Resident Evil 2 com a Claire. Vamos finalmente tentar salvar a Sherry, se vocês lembram bem, a gente está aqui no laboratório da Umbrella, em busca de uma cura para a infecção que ela está tendo. Ela foi infectada pelo próprio pai, que virou um monstro, com o vírus G, e a gente está aqui agora procurando uma alternativa para que ela se salve, já que ela tem uma mãe maldita, chamada Annette Birkin, que não faz nada, né? A mulher não fez absolutamente nada para salvá-la, para ajudá-la. Então, cabe a nós, que temos consciência e empatia, fazermos o trabalho por ela. Porque a Sherry merece. A gente está aqui chegando às profundezas, né, da área do laboratório, onde eles faziam os experimentos e, olha só, gente, os experimentos com o vírus G, olha os resultados, os olhos, criação de partes do corpo. Fica aí a dúvida, né, de como eles faziam esses testes. Um diário de pesquisa, provavelmente, escrito pelo William Birkin, que era quem conduzia as pesquisas junto com a Annette. Vocês podem ir lendo aí o relato sobre cada cobaia, o que aconteceu com cada uma delas, em relação ao vírus G. Eu acho ótimo dessas coisas, para a gente se... Para a gente se ambientar com o jogo, para saber como é que as pessoas estavam lidando com a situação, quando tudo estava prestes a acontecer. Bora, bora salvar a Sherry, pelo amor de Deus. Tá, a gente vai voltar para a Sherry, mas a gente vai voltar para a Sherry... Toda armada até os dentes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, tem uma árvore vermelha. Eu não vou combinar por enquanto, porque eu quero ver como é que está o meu inventário, porque eu realmente não lembro. Mas isso aqui eu vou combinar. Combina com isso aqui. Ficar juntinho. Eu vou precisar bastante de... Isso aqui é para jogar fora. Uma fita de vídeo. Vocês querem ver uma fita de vídeo? Acho que na volta dá para a gente ver essa fita de vídeo. Ou eu não sei. É, não sei. Por enquanto eu não vou lavar ela comigo não. Será, gente, que eu tinha jogado essa parte? E eu não salvei o jogo? E vocês estão vendo essa parte de novo comigo? É tão consciente que a gente já viu essa fita de vídeo. Não sei. A pumba está ficando louca. O que também, né? Não é grande novidade. Lava uma granada de atordoamento? Sim. Levar ervas, porque somos precisadas. Vocês vêm para cá. Tem uma erva verde para eu combinar? Tem. Tem ervas aqui para a gente combinar. Pega um azul. Eu acho que isso aqui de vida está bom. Isso aqui para me defender também está bom. Eu estou com muita coisa. Está me agoniando. Eu vou lavar a faca não. Fica aí faca. Porque eu quero mais munição de projétil ácido e projétil de fogo. para a gente usar conforme for necessário. Eu não sei se eu levo o fuso de letra só que a gente usou um pouquinho dele, não foi? Agora munição de alta potência também. É algo que me diz que a gente não vai precisar. Vamos guiar sim. Eu vou usar esse item porque eu quero que eu esteja maravilhosa quando eu encontrar com o William de novo. Vamos lá, Birkin. Deixa eu salvar sua filha. A gente está bem pertinho de acabar mesmo, gente. Eu nem sei quanto tempo vai ter de gameplay no total. Mas isso é bom porque em breve a gente vai poder começar a parte do Leon. E vai ser ótimo. Que arma estranha dela, né? Um tubo esquisito. Ela é minha criatória! E, dois! William. Eu deveria ter matado a Maria. É isso mesmo, Cleia, dá uma lição de moral nessa... Eu não tô nem me importando com você, Annette, tá? Annette! Meu Deus, eu tenho isso! Eu estou desculpando! Não! Não! Eu tenho isso! Você deve cuidar de você! Ah, Cleia, é muito verdade! Vamos! E aí, Dora! Não pareça até que seja terminado! Confira-me! Isso, e agora! Uma arma como o lançador de granadas ácidos é uma arma boa! Corre, Cleia! Corre, Cleia! É uma arma boa porque ataca em área! Então eu acerto várias partes do corpo dele ao mesmo tempo com o Tira! E a gente lembra, conforme o olho vai ficando vermelho, a gente vai percebendo que está causando efeito! Vai comer ácido sim! É o que você merece! Tá meio verdinho! É o tanto de ácido que estou te dando! Olha, as vezes ele faz isso! Ele pode matar a gente! Ah! Toma! Não tira em meio dessas costas! Banho de ácido em você! Banho de ácido em você! Ele vai agora entrar provavelmente na segunda fase do Boss! Tá vendo como os olhos dele estão ficando vermelhos? Querido, morre! Uh, 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 uh! Quase! Quase! Não deu dano, mas quase! Acabou meu ácido, eu vou dar fogo nele! Olha aí! E essa é a parte da segunda fase do Boss! Quando ele destrói essa parede! Se a gente estiver aí no meio, a gente se ferra muito, muito, muito! É quando ele começa a ficar, tipo, muito... Como falam? Muito pistola! Me senti uma velha agora aprendendo a falar! Ah! Não, 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 não! Você sai de perto de mim! Nem tirou a vida minha? Toma! Agora fogo no meio dessa cara! Ainda bem que eu estou usando um negócio que deu escudo, né? Porque senão minha vida estaria, tipo, no final agora! Eu vou trocar de arma! Ficou! 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 Ei, gente! Eu acho que foi a primeira boss dessa gameplay que eu... que eu infinto sem morrer, né? Eu sempre morri pelo menos uma vez! E dessa vez, a vitória foi garantida! me sentir mais segura agora olha, a gente vai rodar pelo cenário inteiro, porque como sempre o jogo entende que a gente tá passando por um momento muito senso, então ele vai dando presentinhos pra gente ele vai deixando alguns itens aí espalhados, de cura algumas munições por causa da gente não ter trazido coisa suficiente e olha, prestem atenção, mesmo fazendo isso às vezes não é o suficiente a gente precisa tomar cuidado com o gerenciamento do nosso inventário, tá bom munição de eletro-choque que só serviu pra gente matar aqueles bichos da água, mas foi muito grata pistola, meu amor olha, arma de calibre forte a pistola a essa altura do jogo com os bosses pelo menos, a gente pode ter mais tranquilidade não vamos depender tanto dela assim é, acho que foi tudo não sei se aqui eu já passei por aqui acho que já bora, bora seguir adiante salvar a vida da Sherry que é a nossa prioridade aqui vai minha filha, sobe tinha coisa aqui tem coisa aqui voltando aqui guardar isso a gente tem uma hum, tá o suficiente por enquanto aqui pra cá guardar isso aqui por enquanto tem três já, na verdade de granada de luz então a gente tem defesa pra usar eu vou precisar de que agora? eu quero ver se eu tenho mais pólvora grande não, só tenho pólvora pequena agora então junto isso aqui eu vou usar isso aqui tudo pronto, a gente segue eu vou guardar a minha pistola porque eu tô me sentindo muito asada e ao invés dela eu vou trazer juntar mais projetos de fogo aqui deixa eu recarregar a arma só pra ter mais espaço pronto você vai pra lá e eu vou pegar aquela pistolinha do começo do jogo que a gente melhorou com a munição forte de alta potência pronto vai ser um das armas nossas eu guardei os itens de cura mas eu vou botar tudo de volta porque eu sinto que a gente vai estar caminhando pro boss final da Claire lembrando que só pra vocês saberem se a gente estivesse jogando todo esse cenário aqui como a Claire B ao invés de ser a Claire A né se a gente tivesse começado o jogo com o Leon por exemplo algumas coisas seriam diferentes tá a maioria da história ia ser igual em questão de história ia ser realmente igual mas é esse area eu já nem lembro mais North Area acho que é pra cá mas a gente vai ver como vai ser a história do Leon quando a gente começa com ele depois que a Claire já passou por algumas coisas o começo do jogo geralmente fica mais difícil porque o jogo pensa assim se já aprendeu a jogar posso dificultar hi Sherry me too Não, não, não. Não, não, não. 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 E aí? Gente, olha isso. Meu Deus do céu. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você morre. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Vai, 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 vai. Vale. Ok. Ok Pega essa hormona maravilhosa Eu vou ter que jogar coisas fora Querido, tchau você Não dá pra usar, vou ter que descartar Descarta você Descarta você Por que eu tô fazendo... Descarta, meu amor, descarta Por que eu tô fazendo isso, gente? Porque eu vou precisar de mais dois espaços Quando eu entrar no... Tá vendo? Eu preciso de dois espaços Sim, essa... E essa amaterradora gigante Que eu peguei aí nas minhas costas É muito importante Pronto Amo a confiança da Claire Ela me representa Me representa muito Vamos lá Esse item que eu peguei com ela agora É o mesmo item que o Leon tem que pegar Em outra condição mais pra frente também Pra conseguir escapar Não, eu encontrei um caminho Eu acho que todos nós conseguimos fazer isso Onde você está agora? Claire, você ainda está lá? Leon? Desculpe, você está se rompendo Não se preocupe sobre mim Apenas sai daqui Leon, Leon A gente pensa que acabou E não acabou Como vocês estão vendo Nossa mira Nosso objetivo é acertar esses olhinhos Ah! Dele Esse bicho é bastante forte Vou usar isso aqui pra ter uma barreira Tá longe Por que tanto olho? Cadê ele? Ficou do outro lado, preso Que maravilha Aqui, meu amor Tô aqui, vem empurrar Me empurrar Vem pegar Opa Vocês veem? Olha o tanto de espaço que ele cobre Quando ele ataca A gente tem que usar As beiradas realmente Fazer curvas Quando for possível Pra evitar que ele ataque a gente Toma, tira no olho Toma Corre, Claire O olho já tá ficando amarelo Mostarda Já significa alguma coisa Esse golpe ali Onde ele se abaixa E se prepara pra correr É muito forte Todos os golpes Eles são extremamente fortes Mas aquele ali É especial Pode ser tipo Mortal mesmo Tem que tomar muito cuidado Sei pra que tanto olho Curioso Bora Uh Quase Vira pra mim Corre, 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 corre Ui, ui Ele passou por mim Eu tô em cima dele Ai meu Deus Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Quase Olha, os olhos estão ficando vermelhos Eu tô aqui Eu tô aqui, minha filha Pra que tanto olho Vai ficar batendo na parede Eu, hein Então vamos nós de novo Pra esse golpe dele aí Em que ele se atira Nossa munição tá acabando Mas não tem problema Mas não tem problema a munição acabar Porque eu trouxe a arma de alta potência justamente pra isso Quando a gente precisar Ok, agora a gente troca de arma Morre Morre Que coisa feia Toda postulenta Pelo amor de Deus, minha filha Fique morto agora Só fique morto Todo mundo fica feliz Verão, gente Esse foi o último boss da Claire Vocês veem que a tática realmente Por mais que não tenha esquivado tão bem Mas a tática realmente é você usar o As curvas desse vagão pra poder Correr em torno E aí E aí dá tudo certo Continuar mirando no olho Porque outras balas vão ser meio que desperdício Se você atira em outras partes do corpo dele O dano é muito mais baixo Você quer acertar Sempre que tiver um monstro Se ele tiver um olho Você quer acertar no olho Nesse jogo Esse é o segredo O que é o primeiro que eu quero fazer quando eu me pego de aqui? Um final velhinho. Lembrando a vocês que esse não é o final verdadeiro do jogo, tá gente? A gente só vai conseguir ver o que aconteceu após essa cena jogando com o Leon agora. Pra que a gente tenha de fato desfecho final. E pra saber se eles saíram ou não de Fracken City. É claro que quem conhece o jogo original sabe do final já como é. Eles respeitaram bastante a ideia. Eu quero que vocês deixem nos comentários. O que vocês acharam do jogo? Quais as opiniões de vocês sobre esse remake? Vocês tiveram experiência com o jogo o primeiro, quando saiu? Vocês já conheciam? Vocês foram apresentados à franquia através desse jogo? Ou já tinham jogado algum outro antes dele? Me digam aí o que vocês acharam da Claire? Da Sherry? Do gameplay da Pomba? Se algo precisa melhorar ou não? Eu agradeço muito a paciência de vocês, a parceria, por vocês estarem aqui acompanhando. Vamos melhorando com o tempo, né? Vamos saltar isso aqui. Olha, assina extra. É, saí só com o Leon agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, por favor, de curtir o vídeo. De compartilhar o vídeo. Nossa, olha a minha pontuação, gente. Olha essa pontuação. Eu só salvei duas vezes. Lembra que eu falei, né? Que eu tinha perdido o jogo. Eu tinha perdido as gravações que eu tinha feito. Eu tive que refazer a partir de um certo ponto. Porque o áudio não estava funcionando. E olha só pra isso. Meu Deus. Estou muito orgulhosa. Quando a gente consegue esse nível de pontuação no jogo, normalmente a gente libera alguma coisa. Eu acho que eu já tinha feito isso antes. Você libera, se não me engano, uma pistola infinita. E quando você joga usando esse tipo de arma no jogo, você não consegue mais fazer o nível S. Você só consegue fazer o rank A, de nível A. Mas é isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Nós temos um canal no Discord que é maravilhoso. Que tem a comunidade mais linda, mais unida. Comunidade mais respeitosa. É incrível. Eu realmente amo. Além disso, a gente está sempre fazendo várias lives, trazendo várias gameplays de jogos super diferentes. Então, se vocês gostam de jogos da Playstation, jogos da Nintendo, jogos de ação, de terror, jogos super fofos. A gente tem pra todos os gostos aqui na Glitch. Tá bom? Ajudem esses bichos malucos a dominarem o mundo. E obrigada mais uma vez por me acompanharem até aqui. A gente se vê na próxima gameplay. Dessa vez começando com o Leon. Pra saber o que é que acontece do lado dele. Provavelmente vamos encontrar uma personagem que eu gosto muito, que é a Aida. E a gente se vê lá. Tá bom? Um beijinho bem grande da Pomba. E tchau, tchau.